Resgatando a sexualidade, uma mente guiada pelo Espírito. Nós falamos durante o sábado a respeito do funcionamento da nossa mente e falamos a respeito daquilo que provoca doença mental em nós quando nós transgredimos, quando nós não estamos em harmonia com a vontade de Deus. Conversamos bastante ontem, né? E hoje eu quero apresentar para vocês a solução, a vitória, como que nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus guardada pelo seu santo preceito serão controlados pelos ditames da razão. Essa palavra aqui, relação matrimonial, ela é uma palavra que o Espírito de profecia usa para a relação sexual. Então toda vez que a gente lê relação matrimonial, ela está falando da sexualidade do casal. Então olha só o que esse verso disse. Que os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus. Então veja que Deus instituiu a relação matrimonial e ele fez da relação matrimonial algo sagrado, importante. Ela é necessária na relação conjugal. O matrimônio sem a relação matrimonial, sem a relação sexual, ele não é completo. E ela é uma sagrada ordenança de Deus. Só que eles, os que consideram como uma sagrada ordenança de Deus, vão usá-la como? Controlados pelos ditames da razão. Certo? Entendem isso? Faz sentido? Pelos ditames da razão significa o quê? Aquilo que nós estudamos, né? A razão, ela precisa arrazoar com você pela uma consciência guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo te guia a toda palavra que sai da boca de Deus, né? A palavra de Deus, então, é o que guia a nossa consciência aquilo que é correto. Aí eu tenho uma boa consciência. Então aqueles que são guiados pelos ditames da razão, vão lidar com a sexualidade de uma forma consciente, uma forma correta. Em torno de cada família existe um círculo sagrado que deve ser mantido inviolável. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido, nem a esposa permitam que outro partilhe das confidências que somente a eles pertencem. Gente, a relação matrimonial é o círculo que protege a família. Se esse círculo da relação matrimonial, ele é violado pela traição ou por qualquer outro tipo de conversa, seja fofoca, seja interferência de terceiros, seja porque você fica confidenciando com outras pessoas o que é íntimo da esposa e do marido, esse círculo é violado e ele deve ser a proteção da família. Então eu digo para vocês duas coisas. Se não há relação matrimonial entre o casal, relação sexual entre o casal, não existe proteção para a família? Não existe. É preciso que haja a relação matrimonial. E se você permite que outros interfiram nisso com opiniões ou com qualquer outras conjecturas ou porque você fica falando disso para outras pessoas, esse círculo protetor também é violado. Isso é muito sério. Por quê? Porque uma vez que você entende que a violação é uma falta de proteção, então você vai fazer o quê? Você não vai permitir que nenhuma palavra da sua intimidade seja proferida no ouvido de outras pessoas. E você também não vai permitir que outras pessoas acessem esse conteúdo através de você. Porque tem gente que é curiosa. E, queridos, por favor, entendam, nós não devemos violar a intimidade de ninguém. Tentar saber sobre a intimidade de um casal ou de alguma pessoa. Nós devemos respeitar. Então que nós não sejamos aquele que viola. E se por acaso haja alguém que tenha esse papel de violar a intimidade de outra pessoa, fique atento e não permita que dos seus lábios não saia a respeito de nada sobre o seu marido ou sobre sua esposa. A não ser que você precise de conselhos. E aí você deve buscar uma pessoa que realmente vai abrir a palavra de Deus para você, para poder falar para você aquilo que é a verdade. Certo? Jesus não impunha o celibato a qualquer classe de homens. Ele veio não para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la e restaurá-la à sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado e altruísta domina o equilíbrio. Então, Jesus não veio para dizer para a gente que não pode se casar, que o casamento está errado, que não pode ter relação matrimonial entre o casal. Jesus não veio dizer que a relação sexual no casamento é só para ter filhos. Jesus não disse isso. A relação matrimonial, ela envolve o prazer, ela envolve a comunhão entre homem e mulher que decidiram estar juntos por toda a vida. Então, isso tudo é um presente de Deus. A senhora White chama isso até de benefício. O benefício da relação matrimonial. Então, é uma coisa realmente sagrada. É uma coisa que o cristão que acredita que a relação matrimonial é sagrada, ele vai realmente usá-la de acordo com a vontade de Deus. Então, o casamento, a relação matrimonial, ela precisa ser levada com muita responsabilidade. Você está lidando com o sentimento do outro e de alguém que você disse que ama. Então, isso não pode ser tratado levianamente. E o Senhor se agrada. O amor não é desarrasoado, não é cego. É puro e santo. Mas a paixão do coração natural é coisa totalmente diversa. Ao passo que o amor puro introduz a Deus em todos os seus planos e está em perfeita harmonia com o Espírito de Deus. Então, eu vou dar só uma paradinha aqui. O amor não é desarrasoado. O que não é desarrasoado? É que usa da razão. Então, o amor, ele usa da razão. E ele está em harmonia com o quê? Com os planos de Deus. Mas a paixão não é assim. Aqui diz que a paixão é coisa totalmente diversa de estar em harmonia com Deus. Então, veja bem. A paixão é obstinada, precipitada, desarrasoada, desafiadora de toda restrição. Olha só. A paixão é desafiadora de toda restrição. Eu quero, então eu vou fazer. Tudo aquilo que nós conversamos ontem. Se é paixão, ela vai ser desarrasoada. Ela vai detestar as restrições. E torna o objeto de sua escolha um ídolo. E toda a conduta de uma pessoa possuída de amor verdadeiro manifestar-se-á a graça de Deus. Então, é preciso que a gente faça a diferença entre paixão e amor. Porque assim... Ela já está aí, né? Porque assim eu tenho melhor consciência do que eu vou fazer e de quais decisões eu vou tomar. Se eu consigo identificar na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas intenções, se o que eu sinto é amor ou se o que eu sinto é paixão, eu posso controlar isso. Eu quero dizer para vocês, vamos lembrar da primeira palestra. Aonde está o controle? Na minha consciência. Eu administro os conceitos que eu tenho, vou utilizar da minha razão para razoar, para quando eu estiver num momento em que eu preciso tomar a decisão, fazer juízo de alguma coisa, eu tenho argumento para isso. para refrear as minhas paixões. A imaginação. Falamos muito sobre o pensamento e sobre a imaginação. A imaginação tem de ser positiva e persistentemente controlada. Se as paixões forem submetidas à razão, à consciência e ao caráter. A imaginação tem de ser positiva e persistentemente controlada. Eu quero dizer para vocês como isso funciona. Eu acho muito importante eu falar isso para vocês. Veja bem, você sabe, você entendeu tudo o que foi dito ontem. Então, agora, você vai para a vida real. Você vai sair daqui e você vai ter que lidar com as pressões do dia, com as questões que vão surgir. Então, como isso funciona? Eu preciso tomar consciência do que eu tenho que fazer. E preciso dar passos. Será uma luta. Mas eu tenho que tomar a minha decisão. Não existe outra coisa que deva ser feita, a não ser você dominar o seu espírito. As coisas não vão acontecer com o estalar de dedos. É preciso uma luta pessoal para manter o controle da mente. Olha ali. Persistentemente controlada se as paixões forem submetidas à razão, à consciência e ao caráter. Se você se submete e pratica a vontade de Deus. Do contrário, você sempre vai ficar na fraqueza. Lembra daquele texto que diz, a senhora White fala o quê? Por que tanta fraqueza? Porque as paixões não estão sendo dominadas pela consciência e pela razão. É preciso de um passo. É preciso que você realize aquilo que precisa ser feito. Se você precisa se distanciar, se distancie. Se você precisa desligar, desligue. Não fique peitando o pecado. Vou mostrar um texto desse aí para vocês. Tem de ser mantida constante guerra contra a mente carnal. E temos de ser socorridos pela enobrecedora influência da graça de Deus que atrairá a mente para cima e a habituará, ó, hábito, a meditar nas coisas puras e santas. É uma guerra. É a guerra contra a mente carnal. A nossa natureza pecaminosa fica o tempo todo nos instigando a quê? Ao pecado. Porque nós estamos acostumados ao pecado. Nós não estamos acostumados a fazer o bem. Nós estamos acostumados a fazer o mal. Então, eu estou travando uma guerra contra o meu próprio eu. Toda pessoa que está decidida a mudanças, ela está travando uma batalha. Não pensem, queridos, que vocês vão levantar do momento de oração e vão ter dito ao Senhor, Senhor, hoje eu vou agir diferente e vocês vão levantar tranquilos andando num jardim. Não vão, não. A nossa luta é contra principados e potestades que estão soltos nos ares. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios. Então, quando você se levanta de joelhos da oração, você travou uma batalha contra o mal. E contra o seu próprio eu. Então, se levante para guerrear. Compreende isso? Você vai travar uma batalha contra a sua vontade, contra os seus desejos, contra aquilo que você acostumou a fazer de errado, para fazer o bem. Para fazer a vontade de Deus. E é preciso o quê? Que nós sejamos socorridos pela enobrecedora influência da graça de Deus. Mas se nós não lutarmos e não suplicarmos esse sangue de Jesus para dar o passo da vitória, nada vai acontecer. Quando você dá o passo para fazer a coisa certa, o Espírito Santo envia poder. Dá o passo para fazer a coisa certa, o Espírito Santo envia poder. Essa é a enobrecedora influência da graça de Deus. Você não merece. Você não tem nada, poder nenhum está contido em você. Mas quando você dá o passo, exercendo a sua vontade, na direção da vontade de Deus, você recebe poder sobrenatural. Queridos, isso é sobrenatural. Não é humano. É sobrenatural. Por isso que a gente sabe que não tem como fazer isso com as nossas próprias forças. E a gente fala na oração, Senhor, eu não consigo, eu não tenho condições de fazer isso, porque isso ficou gravado no meu coração. Mas eu vou pelo poder da Tua Palavra, porque se o Senhor disse que ressuscita o morto, então eu vou levantar. pelo poder da Palavra de Cristo. Não procurei saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Quero que vocês prestem atenção nesse texto. Não peitem o pecado. Se você sabe que ir em determinado lugar, conversar com determinadas pessoas, vai levá-lo à corrupção. Não vá. Enoque fazia isso. Ele sabia que em determinados lugares ele corria o risco, hein? Enoque, hein? Andava com Deus. Ele podia se achar o quê? Super. Não, eu estou com Deus, nada me contamina. Mas ele não pensava assim. Ele sabia que se ele fosse em determinados lugares, ele corria o risco de perder minimamente a presença de Deus. E ele não queria correr esse risco. E é isso que o texto fala. Não procurei saber quão perto podeis andar à beira do precipício e todavia estar seguros. Evitai a primeira aproximação ao perigo. Não se pode brincar com os interesses da alma. Vosso capital é vosso caráter. Acariciai-o como fariais a um áureo tesouro. A pureza moral, o respeito próprio, o forte poder de resistência tem de ser acariciados firme e constantemente. não se coloque em perigo. Não se coloque em perigo. Essa é uma ferramenta disponível a todo crente. Se você se afasta do mal, você sai melhor. se você firmemente e persistentemente conserva no teu coração a pureza, a idoneidade, aquilo que você já tinha configurado com Cristo, você sai melhor. Se você colocar o pé na brasa, você vai queimar. E a gente precisa entender as consequências disso. Então, se você fez um pacto com Deus, se você tem uma consciência esclarecida e quer permanecer andando nos caminhos do Senhor, afaste-se do mal. Certo? Faz sentido? Não julgue ninguém que ele possa vencer sem o auxílio de Deus. Precisais ter a energia, a força, o poder de uma vida interior produzida em vosso íntimo. Veja, o que quer dizer isso? O que é uma vida interior? O que é isso? Ter a energia, a força e o poder de uma vida interior produzida em vosso íntimo. Sabe o que é isso? É quando você procura o Senhor em oração. Quando você vai a Deus em oração, às vezes, gente, nosso coração está tão atribulado, tão sofrido pela luta, que a gente não tem nem o que dizer. Então, eu vou de joelhos na presença do Senhor e muitas vezes eu choro ali apenas calada e só falo para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está comigo, eu preciso vencer. Só isso. Isso é a força interior, íntima, da sua alma. Não é o muito falar com Deus, não. é quando você vai com a certeza de que Ele está ali, que o auxílio vem dEle. Às vezes, as pessoas acham que deve ficar na presença de Deus falando, 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 contando, contando, não é assim. Fale menos, leia mais. Fale menos, procure mais ouvir do que falar. e você vai ter mais força. Essa é uma vida interior produzida em vosso íntimo. Produzireis, então, frutos para a santificação e abominareis intensamente o vício. Deveis lutar constantemente para manter afastada a mundanidade. preste atenção às conversas fúteis, tudo que é sensual e vos propordes como alvo a nobreza da alma e um caráter imaculado. Se não há resolução nessa direção, nada vai mudar. Se vocês saírem hoje com um pensamento, entendi tudo, tudo bem, mas eu não penso assim, nada vai mudar. Se sai daqui e continua com as mesmas conversas profanas, tentando investigar a vida sexual dos outros, falando piadinhas, levando a sexualidade de uma forma banal e leviana, nada vai mudar. São as conversas fúteis. Se você não respeitar intimamente este assunto, se você não considerar este assunto como algo que tem a ver com a sua salvação, então nada vai mudar. Você vai continuar fazendo as coisas erradas, porque você leva de forma leviana essas coisas. É preciso o quê? Decisão. Então, se eu não posso falar, então eu vou me calar, então eu vou direcionar o assunto para outra coisa. Se você não controlar o seu pensamento e ficar pensando sensualmente o dia inteiro, então nada vai mudar. É preciso que você mude o seu pensamento. O pensamento está sobre o nosso controle. Lembra que eu li isso para vocês? O que Deus deu para Adão? O controle de tudo, até do pensamento. Então, eu tenho a capacidade de mudar o meu pensamento, de substituir um pensamento sensual para um pensamento puro, útil. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, nada vai mudar. Quando eu abro o meu guarda-roupa, moças, eu tenho que olhar e falar assim, bom, se eu estou decidindo abandonar determinados hábitos, então eu preciso vestir uma roupa que possa me conduzir nesse caminho. Então, quando eu for à igreja, eu não vou vestida para matar, eu vou vestida para salvar, eu não vou para poder os homens olharem para o meu corpo e me desejarem, eu vou para glorificar Deus, para orar. Então, aí eu vou, agora abro o meu guarda-roupa com um outro pensamento, essa presta e essa não presta, eu vou com essa que presta, vou para a glória de Deus. Eu já ouvi uma vez o relato de uma moça que olhava e falava assim, mas eu estou feia e ela ficou pedindo a Deus que ela se achasse bonita, porque chega num momento em que a gente se acostuma tanto com o pecado que a gente acha as coisas de Deus sem graça, feias, e ela essa roupa que não é tão apertada, que não está tão colada, me ajuda a ver graça nisso, a enxergar beleza, gente, isso é abandonar a sensualidade, a sensualidade é pecado, rapazes, aquelas calças apertadinhas, não está certo isso, vocês acham que só vocês que olham para as moças? Não, as moças também olham para os rapazes, a sensualidade está nos dois, e é preciso que eu tenha bom senso, mas se eu não der um passo e escolher a roupa certa, nada vai mudar. e é um 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 Obrigado.